FDQ Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah 7, 1, 9 Tamo correndo fazendo virar 019 Conexão de Porta Palmeiras Se liga no meu papo Pode crer que já não mosco é rajada de ideia Desce seco logo corte Interior paulista pode crer que ta unido Aqui não tem ninguém visando o próprio bigo A minha família Motiva a minha fé A minha família Sempre me mantem em pé É por eles que eu coludo E sempre to correndo em momentos lamentáveis Me tiraram do veneno Veneno que não vejo talvez seja as pessoas Que sugam sua energia e se dizem sua amiga Interior paulista solo de moço sagrado Interior paulista ninguém balança o rapo O sangue de Ogurro queima dentro da minha veia Aferra as entidades me tiraram da vida alheia Snap, clad, bumbi, hatch Solta logo essa batida aqui e acompanha o hatch Head que quisner e bumbo Bate tão forte que espanta que suma 019 Tamo correndo fazendo virar 019 Conexão de Porta Palmeiras 019 Tamo correndo fazendo virar 019 Conexão de Porta Palmeiras Conexão de Porta Palmeiras Quero beber o doce veneno Na correria Sempre com os meus aprendendo e viveram Eu já disse e volto a repetir Pois preciso eu cair e me recompor depois subir Cão de rua Não tem clique de Cris Raça vira lata, apanha e ganha e venci Cês tão falando mesmo anda caçando assunto Mas sem esqueceram que pra mim cês são difunto Pelo adianto cola com nós Se for pelo atraso soube veloz Pela prima to correndo sempre desenvolvendo Sabe qual que é nosso lema Juntos venceremos nessa terra Terra Juntos sei Que vamos virar Pouco a pouco Sonhos A se realizar O brilho da madruga me faz um sonhador Mente longe das alturas alivia minha dor Um chega na vontade e outro dá sinceridade Vencedores dessa guerra fecham a solidariedade 019 Tamo correndo fazendo virar 019 Conexão de Porta Palmeiras Tchau 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 Tchau